E aí galera, beleza? Tive o Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui do canal. Bom pessoal, o vídeo de hoje é pra mostrar uma nova função do Gmail 2018 que permite você enviar e-mails autodestrutivos, que você consegue configurar a data pra esse e-mail auto se destruir e a pessoa não conseguir mais visualizar a mensagem que está naquele e-mail. Trata-se do modo confidencial do novo Gmail, que você vai aprender a utilizar neste vídeo. Vamos lá então mostrar pra vocês agora na tela. Pra conseguir utilizar este recurso, você vai precisar estar no novo Gmail, atualizar o seu Gmail. E pra você fazer isso é bastante simples e eu te mostro no vídeo que está sendo recomendado na tela de como ativar o novo visual do Gmail 2018. Bom, depois disso, depois que você já está no novo visual, você vai clicar aqui no botão pra escrever o e-mail. Aqui então pessoal, você vai colocar aqui o destinatário deste e-mail e depois vai inserir aqui também o assunto desse e-mail. Então aqui, depois de ter colocado o assunto do e-mail, coisa simples, fácil, agora a gente vai escrever alguma mensagem aqui. Então depois que você escreveu aqui o e-mail, aí aqui embaixo você tem o recurso confidencial. Você vai clicar aqui, ó, é esse cadeado com um relógio, tá pessoal? Você vai tocar em cima desta função e aqui a gente tem o recurso data de expiração, que é quando o e-mail será automaticamente apagado. Aí aqui mostra, ó, aqui você clica e você pode colocar, ó, pra expirar em um dia ou no máximo 5 anos. Eu vou colocar aqui em um dia, então já mostra aqui, ó, vai expirar terça-feira, 22 de maio de 2018, tá pessoal? Então esse e-mail vai se autodestruir nesta data. E você ainda pode também exigir uma senha pra visualização deste e-mail. E aí você pode colocar por SMS também, senha por SMS. E aí depois disso é só você clicar aqui em salvar. Aí mostra aqui, ó, o conteúdo expira em 22 de maio de 2018. Não é possível encaminhar, copiar ou fazer cópias do conteúdo e também de anexos deste e-mail. E aí você pode clicar aqui em enviar. Já abri aqui, então, o meu e-mail. Eu, no caso, eu mandei pra um e-mail do Outlook. E aí olha só, olha só a mensagem que a gente recebe, ó. Gmail Confidencial Moods. E pra poder visualizar o e-mail você precisa clicar nesse botão aqui, ó. Aí você tem que clicar aqui pra enviar uma senha. Aí o Google vai enviar uma senha pra o seu e-mail, tá? O e-mail que você recebeu aqui, o e-mail. Pra você confirmar que você é você mesmo. Aí você clica aqui em enviar. E pronto, agora já aparece aqui a mensagem e ainda mostra que o conteúdo vai expirar no dia 22 de maio de 2018. E o legal é que vai funcionar qualquer e-mail, tá? Esta senha que eu mostrei pra vocês, ela pode ser gerada por SMS, tá? E aí a pessoa coloca o número dela lá. Eu deixei pro padrão, então fica no e-mail dela mesmo. E aí você pode escolher como você quer. Mas era uma novidade que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. E é isso aí. E aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei aqui embaixo. Não esqueça de conferir outros vídeos que já fizemos do Novo Gmail 2018. E esse, então, foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixa o gostei. E se inscreve no canal. É muito importante você se inscrever pra que você possa ficar ligado nas outras dicas que estão vindo por aí. Bom, nós ficamos por aqui. Temos um encontro marcado no meu próximo vídeo que já está sendo preparado exclusivamente pra você. E até a próxima, então. Valeu. Tchau, tchau.